Ah, foi coisa de outro mundo, né, Denilson? Eu acho assim, eu acho que, eu sempre digo, o Escolare é um maestro pra fazer isso, é um mestre, né? Porque conseguir deixar todo mundo, entre astras, contente, né? Porque ninguém tá contente de ficar de fora, foi algo surpreendente e eu nunca tinha vivido aquilo. Ah, o pessoal fala, ah, mas não tinha rede social, não tinha, poderia ter que não ia acontecer nada diferente do que aconteceu. Eu tava tão concentrado naquela Copa, que boa parte das coisas que aconteceram, eu fiquei à parte, né? Porque vivia eu, o Lúcio, o Marcão e o Cacá ali, e a gente praticamente, eu fiquei, às vezes o Vampeta conta umas mentiras e umas verdades, eu falei, ou eu não tava lá, ou você tá inventando, Vamp, não é possível, cara. E eu não vi isso, eu não lembro disso, cara. Conta uns negócios que eu também não lembro. O Vamp tem muita história, né? Então, cara, o ambiente de Copa foram 52 dias. Quando a gente foi lá pra Malásia, aquele tudo, cara, foram situações, cara, que eu tiro lição pra minha vida. Principalmente de unidade, de renúncia, de dedicar as coisas realmente que a gente quer focar. Até uma vez na Malásia lá, a gente liberou. Aí a gente foi pra uma baladinha lá. Foi todo mundo, mas foi todo mundo. Aí não tinha segurança, Chico. Nós fomos de van, aí todo mundo ficou sabendo. Marcão, eu, o Dida, fizemos, e todo mundo em cima do Ronaldo. Do Ronaldo. Fechamos o Ronaldo no meio, e o Roque falou assim, quem relar a mão nele, a gente vai dar caceta. Lembra disso aí? Cara, quando você vê um negócio desse, você fala assim, pô, esse time... Esse grupo é diferente. Tá fechado, tá fechado. Podia ter acontecido, não ter ganhado. Cara, mas o caminho que a gente fez até lá foi perfeito e de ambiente de escola. Vocês gastaram igual, o pessoal gastou agora na Coreia do Sul, lá numa baladinha, lá, 450 mil. Quem gastou? Quem gastou? É, o pessoal da seleção gastou uma balada aqui, lá. É, né? Mó sono eles, viu? Porque nós, esses caras, é, mano, é tudo nosso. Fica tranquilo, ó. Os caras vacilaram, então, viu? 450 mil numa conta, mano, de balada aí. Sério? É, rapaziada da seleção lá na Coreia do Sul, antes do amistoso. 450 mil. 450 mil reais? Isso. Ah, mas nós estamos falando do quê? De 60 mil euros. 100 mil dólares, né? 100 mil euros. Se converter. É, quase 100 mil. 80 mil euros. Dividido ali de Coutinho, Neymar, Vinícius Júnior. Uma postagem no Instagram. O arrasta pra cima, o arrasta aí. Oi, meu Deus. Você tá falando desse ambiente de seleção. Porém, o caminho nosso, o nosso, Robinho, não é perto de pão dura, assim, nós quase não classifica. Esse processo também foi tenso, né, mano? Foi, pô. Ó, na verdade, eu fui pra Copa das Federações aí em 2001. Dos 23 que o Leão convocou, só 4 foram pra Copa. Eu, o Lúcio, o Vampeta e o Dida. Naquela Copa das Federações no Japão que a gente ficou em quarto lugar, por exemplo, a Austrália, né? E aí, quando o Filipão assume, eu não sou convocado. Eu não fui convocado pros Jogos da Honduras, no jogo do Uruguai lá que tem o bafafado do Romário. Só fui ser convocado, acho que no terceiro ou quarto jogo do Filipão em Curitiba contra o Chile. Que foi um puta jogo. Foi um jogão. Um puta jogo. Lembra? Não. 2x0, 2x1. Eu entrei nesse jogo. Isso. Mano do céu, puta jogo. E aí, fizemos aquela terapia de sono lá, deita no chão e pensa com o Filipão, lembra? O rival falou, picho, o Filipão tá louco com esse negócio de ficar visualizando o jogo. Mas a gente precisava ganhar lá do Chile. A gente precisava, era jogo que a gente tinha o morte. Como é que rolou uma... Não, mentalização. Mentalização, tipo, vamos ganhar. Deitar aqui no Atlético Paranense, todos os marmanjos lá. Vocês deitaram, fizeram exercício. Aí os caras falaram, putz, vamos perder de novo. Né, Adriano? Lembra? Nesse jogo, aí ganhamos. Aí funcionou, pô. Aí funcionou, bicho. Mas cara rompando, fio. Aí a gente jogou mais um outro jogo, aí a gente foi jogar na Bolívia. Lembra que a gente jogou da Bolívia lá, derrubou gente, hein? Você não lembra não, Deus? 3x0 lá, bicho. O penúltimo jogo da Bolívia lá. Tomamos 3x0 da Bolívia e fomos jogar o último jogo contra a Venezuela em Maceió. O da Bolívia eu não lembro. Então, ainda bem que você não foi, irmão. Porque senão você ia cair naquele jogo também. Teve uns caras que eram fixos lá, não foi mais. É, é só você, o torcedor aí. Você, o torcedor aí. Vê o jogo da Bolívia, quem tava e depois não foi na Copa. É, irmão, 3x0 fora as ameaças. A Bolívia? É. A inspiração lá em cima, lembro que o Marcão nem via bola. Altitude, velho. E eu tava com o tornozelo, tinha o cabalo e torceu o tornozelo num jogo do Lyon. Fui, cara, filtrado e tal. No inchaço, o tornozelo tava mais inchado ainda. 2x0, 3x0 fora as ameaças. Tá, agora vamos falar. A gente tá... Viu a imagem ali daquele gol seu, contra a Costa Rica. Que o Edmilson falou pra mim, Chico, na... Não, mas do jeito que você falava, que ele tocava de letra, isso não foi tranquilo. Não, então, aí ele falou pra mim que acabou o jogo, aí a gente foi no ônibus, né? Aí eu falei, Magrelo, pô, mó golaço, né? Ele falou, irmão, foi sem querer. Foi sem querer, Magrelo? Não, não. Mesmo se foi, você não pode dizer isso. Magrelo. Tem que falar que foi. Ah, cara. Conta a história da camisa primeiro. Ah, putz, da camisa. Das camisas que eram famosíssimas. Ah, o Barreto me arrebentou, né, irmão? Finado que Deus o tenha, o seu Barreto. Pô, também o Vampeta queria roubar todas as camisas, pô. O Barretão, não, eu vou guardar, que senão o seu Américo vai ficar bravo, não sei o que. Ele lá guardou tudo no intervalo. Eu tirei dos avessos, botei dentro do saquinho, né? Senão eu ia meter a mão. Porque aqui foi no segundo tempo. Foi no começo do segundo tempo. E eu saí do intervalo, tirei, salvo. Você sai com aquela toda assinada e tal. Botei dentro da mala. Lá. E aí vou pro jogo. Volta pro segundo tempo. O Barretão, ali, entre 5, 10 minutos no segundo tempo, arruma tudo, os baúzinhos. Porque o Vampeta tinha falado, se a gente fosse campeão, ele ia invadir tudo, ia levar. Bob ia levar até o baú. E aí, Chico, aí, cara, precisava de uma camisa e não ia dar tempo pra ele procurar a camisa 5 dentro do baú, tudo fechado. Ele foi lá no meu quiosquinho lá. Sim. Pegou a camisa, em vez de deixar bonitinha pra me colocar, jogou o pepino pra me escarcar. Ele trouxe do jeito que você tirou no intervalo. Ah, e eu tentando colocar rápido, porque senão, cartão amarelo, os caras estavam melhores no começo do segundo tempo, chutaram a bola na trave e tudo. Falei, não, vou colocar rápido. O Gilberto Silva em vez de me ajudar, deixei eu na zica, velho. E aí, você enfiou pela manga, Camila. Aí, comecei a enfiar tudo o que tinha dentro, velho. Não entrava a camisa de jeito nenhum. Você viu a imagem, a imagem. Nossa, e a carcaça que eu era, velho? Pelo amor de Deus, pau de bambu. Você volta. Não, e aí, eu imagino que você devia começar a ficar nervoso cada vez que a camisa não entrava, velho. É nervoso porque, não sei, cara, aí os caras estavam bem no começo, eles começaram a lembrar. Mas friou o jogo, foi o único momento. Mas também foi uma jogada de Marques que eu não ganhei nada. Magrelo, cada um, cada um. Mas ele não falou do gol ainda, pô. É, tá, falou do gol. O gol, eu tenho... Só falou da coisa ruim, né? O gol é o seguinte, ó, o gol é o seguinte, quando eu saio de titular no primeiro jogo que a gente fez aquele jogaço na Malásia, eu ganhei a titularidade pro primeiro jogo no jogo da Malásia, que você arrebentou, fez até gol. Fez gol, fez gol. E eu joguei bem pra caraca. É bom você repetir isso aí, Magrelo. Fez até gol. 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 É, saí aqui, ó. Porque alguém tava pedindo a bola, eu falei, irmão, dessa vez eu vou tocar, não? Segura, segura. A tua vida toda eu tocando, não. E a umidade lá, né? 89 graus, pelo amor de Deus. Nossa senhora. E aí, eu inicio a competição ali, num jogo, só que eu peguei o jogo, né? O pessoal pegava o jogo lá, eu falei assim, cara, eu acho que eu conduzi muito a bola na saída. E o Felipão depois falou, ó, você vai jogar, mas não é pra sair carregando muita bola. Tenta fazer a tabela e você tem a liberdade de ir pro ataque, né? Aí eu peguei e tal, tal, tal. Eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer isso então. Vou pegar as bolas e vou sair tocando. Então, eu recebo da direita do Cafu, né? Saio tocando ali com o Giba, aí jogo com o Rivaldo, o Rivaldo joga no Júnior e foi. Tipo aquele exercício de fundamento que você faz a tabelinha e você tem que chegar até na área. E aí, cara, é coisa de Deus. Por quê? Se o cara cruza de uma vez, eu não ia ter o tempo de fazer o giro, porque já tinha passado da bola. Foi. Então, o Júnior cruza, a bola resvala no cara e cria altura pra me voltar pra trás e dar. O meu medo na hora era chutar a cabeça do cara. Acertar alguém, acertar alguém, claro. Graças a Deus que o cara não foi com a cabeça, acho que foi com o pé. E aí, cara, eu tentei já... Pegou em cheio, né? Pegou em cheio. Qual jogo foi mais difícil pra você na Copa? Eu pergunto pra todo mundo que esteve comigo lá. Pra mim, o jogo da Bélgica foi o mais difícil. Pra mim. Cada um restou de um, né? Porque a gente já ouviu Turquia, já ouviu... Turquia na Sem... Eu achei Inglaterra, quando a gente saiu perdido pra Inglaterra. Meu ponto de vista é lá do Banco de Zé, pra quem tava jogando. O jogo da Bélgica foi, pra mim, o mais complicado. Porque tá na transição ali de grupo, que teoricamente ali foi dois jogos mais fáceis, China e Costa Rica. E aí é o mata-mata, né, cara? E os caras começaram melhor no primeiro tempo. Os dominaram. Depois, no segundo tempo, a gente acabou. Mas foi um time muito encardido, cara. Bélgica é aquele gol do Rivaldo, né? É, gol do Rivaldo. Aí tem o gol do Ronaldinho. Mas, tipo assim, eu acho que o Filipão acertou o time a partir das quartas e finais, quando o Cleverson entra. Porque com o Juninho Paulista, é mais ofensível. Então, a recomposição tática pra cobertura do Cafu na ala direita, a gente tinha ali, a gente tomou alguns lances difíceis. E eu, como tava aqui entre zagueiro e meio campo, pra mim, fazer as coberturas era complicado. Porque eu tinha que cuidar daqui, de tá na sobra quando tem dois atacantes, e também ficar de olho. Porque no lado esquerdo, o Giba tava lá. Então, quando o Filipão traz o Cleverson, que tem mais, tem chegada lá também, mas tem uma recomposição pra fazer a cobertura do Cafu, a gente cachou. Aí já era. Por isso que o jogo da Inglaterra, a gente não sofreu muito jogada perigosa. Sabe? Não. É, o que ele fala é porque saiu atrás. Então, mas aquele gol do Rivaldo, você lembra que o Rivaldo, um dia antes, o Filipão jogava na direita pra ele chutar, ele arrumava o corpo e chapava de esquerda. E xingava. Rivaldo, chuta de direita! Aí depois que ele fez o gol, tá vendo? E eu fumei o corpo. É verdade, é verdade. Ah, é? O Filipão queria que ele chutasse de direita? De direita, porque... É o exercício, na verdade. É o exercício, normalmente, pra ter a perna direita. O Rivaldo faz esse movimento. Então, eu, na minha percepção, o jogo mais complicado foi da Bélgica. E o jogo que, mesmo a gente jogando 40 minutos, 35 minutos com um a menos, a Inglaterra tava morta. Tava morta, né? É. Eu olhando... Na minha sensação... Esse depoimento é diferente. Na minha sensação desde campo. Porque eu olhando em casa, mano... É, na minha sensação, irmão, eu tinha tanta certeza que a gente ia passar daquele jogo, mesmo com o Ronaldinho fora, que a gente nem teve dificuldades. Eu já vi esse jogo várias vezes. Tanto que, pra mim, esse foi o meu melhor jogo na seleção. Porque a gente, no primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade de levar a bola até aqui. Porque o campo tava muito seco. Três horas da tarde e tal. Calor pra caramba, umidade. Isso aí também pesou também. E eu peguei várias bolas ali da defesa e consegui ir levando até o Ronaldo, o Rivaldo e o Ronaldinho. Mas quando o Lúcio falhou ali no primeiro gol, vocês não se abateram? Cara, claro. Você vai numa quartas finais. Toma um gol daquele jeito lá. Você fica... Pô. Só que, cara, eu acho que... Eu acho assim... A gente tava tão forte que eu lembro que eu falei pro Lúcio. Falei, Lúcio, o negócio é o seguinte, irmão. Já era? Esquece. Esquece. Já tomou, já errou. Não vai ser a bola. E o Taturana. Não, pode deixar. Quem, quem, quem? O Taturana. Que agora ele tá melhor. Agora ele tá fazendo. Agora ele tá fazendo só você. Agora ele tá fazendo o Taturana. Eu lembro depois do jogo, né? A gente ia pro quarto no corredor e o Cacá e o Lúcio. E o Cacá, o Lúcio e o Marcão. E o Marcão... Oi, cuidado, cuidado. Aquela seleção era demais. Então, Dena, eu... Na minha opinião, assim, cara... E outra, quando a gente vai pro intervalo... Eu lembro que o Filipão tinha feito aquele vídeo motivacional. E naquele jogo, precisamente, ele deixou um vídeo rolando dentro do vestiário. Não lembro. Que tipo de vídeo motivacional? Ah, depoimento. Tipo assim, o cara saindo lá da Amazonas, de barco, andando três horas de barco pra ir pra um povo assistir jogo, né? Mensagem nossa, da família, o povo... Mas deu tempo de ver isso em 15 minutos? Não, não, então... O Filipão fez uma baita de uma palestra, aí tinha o... Você tá falando da final, não? Não, não. Não, não. Não, não. Das quartas da Inglaterra. No intervalo, ele tá falando. No intervalo, eles deixaram lá uma televisão e eu acho que o menino que filmou lá... Você tá igual a vampeta, hein, mano? Não, não, eu lembro. Aí, eu fiquei sentado... É que o Lenilson foi fazer xixi lá. Eu fiquei olhando lá, porque ele não tava no som, mas tavam as imagens. Eu fiquei olhando e falei assim, eu preciso falar com o Lúcio. Aí, eu falei assim, ô, Lúcio, o negócio é o seguinte, bicho. E já tinha empatado o jogo, né? E já tinha empatado o jogo. O jogo tá igual, irmão. Agora, com os três ali na frente, a gente vai resolver esse negócio. Não vamos dar mancada aqui. Você tá com algum problema? Que da hora, né? É, você tá com algum... Não, não, pode deixar... Super confiante. Tinha jogado a final do Liga dos Campeões, bem pra caraca. Bem pra caramba. Frio, frio. E eu e o Roque, e deu uma conta lá com uma menos, cara. Mas esse jogo da Inglaterra, pra mim, não foi mais difícil. Eu acho que foi a Bélgica. E o gol espírita do Ronaldinho, né? Gol que ele cruza, chuta e engana o goleiro. Os caras falam, ah, foi sem querer, não sei. E eu não vi, por quê? Porque eu não fui pra área. Eu não fui pra área e fiquei organizando e tava falando com o Marcos. Ficou eu e o Roberto Carlos, um marcando e um na sobra. Sim, sim, sim. E eu fiquei marcando e o Roberto na sobra. Quando você viu a bola tá dentro do gol... Quando eu vejo, eu só vejo gritando. Eu não vi o gol. Quando você viu o goleirão, tava grato. Eu não vi, não vi o gol. Você vê que são os detalhes? É legal ouvir isso, porque estamos falando de um zagueiro. É, que tava dentro do campo. Falta lateral. Que tava dentro do campo. E ele tá falando, mano, peraí, ele tá organizando pra um possível contra-ataque. Claro, claro. Ele errou um cru... Loucura isso, né? Loucura não, né? Bacana saber isso. hoje a zagueirada lá, tá lá e tá... Tá moscando nas... Tá pensando lá na frente. Quem vai, quem não vai.